Olha o leilão Amor, pelo meu coração O pagamento é pelo sistema casamento Abrazo sem entrada e sem fiador A prestação é pelo sistema de armação Há quem me der amor pisadinhas por mês Quem quiser a chance é fazer um lance Sem perder ao seis Dole uma, dole duas, dole três Olha o leilão Olha o leilão Quem dá mais amor Pelo meu coração E olha o leilão Olha o leilão Quem dá mais amor Pelo meu coração O pagamento é pelo sistema casamento Abrazo sem entrada e sem fiador A prestação é pelo sistema de armação Há quem me der amor trinta dias por mês Quem quiser a chance é fazer um lance Sem perder ao seis Dole uma, dole duas, dole três Olha o leilão Olha o leilão Olha o leilão Olha o leilão